Não arrependeu de todo o coração. Deus está tentando o teu coração, meu filho. Eu falei para alguns obreiros e pastores, tema cuidado com o quanto que você... Até a hora que vocês levantam as mãos. Por quê? Pode estar levantando para mostrar que é mais espiritual. Pode estar levantando para mostrar que está adorando em espírito. Deus, eu não estou olhando mão levantada, eu estou olhando coração. Sinceridade. Intenção. Levantou uma mão, ele vai olhar o coração. Ih, levantou para aparecer. Orou mais alto que o outro. Nossa, que oração alta, bonita. Não, a intenção. Orou para mostrar que ora mais. Mostrou o rosto desfigurado. Nossa, está santificando em João. Não, que é a glória do homem. Só para ser ovacionado pelo homem. Ele vai olhar o coração. Então, a nossa oração tem que estar com a intenção do coração correta. Como é ter a intenção correta? Guardada. Se tiver que guardar algo, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sempre ele vai atentar para o coração de um homem. Sempre ele vai atentar. Quarto e último, da penúltima parte. Bondade. Quem conhece bondade? Alguém já viu falar disso? Bondade. Oração sem bondade é igual a Jezabel orando. Oração sem bondade na reunião de oração é uma reunião às oito da noite na igreja com Anás, Caifás, Nimrod, Caim, Barrabás. Sabe quem que vai dirigir? O Lucim. Lúcifer. Bondade. Palavra que... Procura no dicionário do crenteis. Não tem. Não tem. Bondade. O que é isso? Para que serve? Onde deveria ser uma marca da igreja? Pois o fruto do Espírito é benignidade e bonda. Gente do céu, o que está acontecendo com a igreja? Que generalização da maldade é essa? Crente perverso. Eu sou pastor e aconselho 400 pessoas de se por uma tantada. Mas é cada um mais maligno do que o outro. Os olhos estão retezados de sangue. A boca é altiva, o coração é uma pedra. Maldade. Para o próximo, para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão. Senhor, me ouve. Nunca. Jamais. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. As orações de um homem bom são respondidas pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho contrário. É verdade. As orações de um homem mau não são respondidas pelo Senhor. E ele não se agrada dos seus caminhos. Salmo 37, versículo 23. Pode anotar. Bondade. Bondade. Pessoa cheia de maldade. Quando Pedro ora para Simão Encantador. Vejo que está em feio de amargo. Arrepende, pois, desse pecado. Então ele é joelho e diz assim. Orais tu por mim, Pedro. Porque Simão Encantador dizia, com esse coração ruim, nem eu posso orar por mim. Orais tu por mim, Pedro. Para que não suceda o que disseste a mim. Sabia que aquela maldade, ele não podia orar, ele não ia ser ouvido. Ele pediu, Pedro, você que tem bondade, ora você para mim. Bondade. Como é que alguém maligno... Olha o versículo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e se deleitam no seu caminho. As orações dele. Quando é bom, Deus se agrada. A abominação é para o Senhor, o sacrifício do ímpio. Mas a oração do justo, a oração do bom, é o seu contentamento. O que é a abominação do Senhor? O sacrifício do ímpio. Quem é o ímpio? Quem pratica a impiedade, a iniquidade. Quem pratica iniquidade é o quê? Mal. Então, a oração de quem faz maldade é abominável para Deus. E não me diga que você é tão bonzinho assim, porque você não é. Quantas vezes você fez uma oração desdenhando do teu próximo? Acabar de fazer uma maldade com a tua mãe e vai entrar no quarto para orar e vem para a igreja. Ele não está ouvindo. É abominação para Deus. Violentou a esposa, falou palavras e vai orar. É abominação para Deus. Ruindade, julga o próximo. Não, meu irmão. Bondade. Porque o Salmo diz que ele confirma, ele ouve, ele recebe os passos, as orações de um homem bom. Pratique a bondade. Seja bom. Ore pedindo o fruto que se chama bondade e benignidade. Para você ser uma pessoa boa. Não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ceifaremos se não havermos desfalecidos, diz Gálatas. Bondade. Último. Romanos 12. Só anota isso. RM 12. Você já está seguramente fazendo essa pergunta. Eu vou te responder. Olhe para cá. Pastor, a partir de hoje eu nunca mais oro. Por quê? Eu sou tudo aí, tudo isso que você falou. Eu não posso orar, ué. Sabe o que eu aprendi, pastor? Depois que eu converti, eu piorei. Porque em Romano diz assim, não, havendo lei não há pecado, mas vendo a lei manifestou o pecado em mim. Então, pastor, eu estava tão santo, tão divino, quando eu me confrontei com a lei, eu vi assim. Ai, de Isabel desse século. Pior que você fala de uma pessoa ruim, homem, você não encontra igual ela. Então, ela por enquanto está no top. Imagina aquela mulher orando, pau! Eu tenho certeza que você está, você vai orar, não conheço nada do Senhor. Ai, será que essa oração é bíblica? Ih, não pedi perdão para minha mãe. Ih, não estou santo. Ai, ai, ai. O que mais? Não tem coração guardado. Senhor, larga a mão, mata. Você vai fazer essa oração. Não vos conformeis com esse século. Olha aqui. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a sua oração vai ser, Senhor, me transforme em conformidade a Cristo, para que eu tenha uma conduta de vida de um homem que tenha a oração atendida. De um homem que tenha paz com o próximo, de um homem que seja santo, de um homem de um coração guardado, de um homem bom. E assim, minha oração seja respondida, então, Senhor, o início da minha oração será, me transforma, me dá a mente de Cristo, me dá o fruto do Espírito, me faz ter um novo nascimento genuíno, me faz andar em novidade de vida, Senhor. Me transforma, me transforma a conformidade, a estatura de Cristo, Jesus. Deve ser essa a sua oração. E ao orar dessa maneira, Deus vai instruir vocês, vai levar vocês pelo estudo das escrituras, saber quem é Deus, porque você vai procurar saber pelas escrituras quem é, a personalidade, o caráter. Depois, vai procurar como é a oração bíblica, baseada no ensinamento sobre a oração, e nos modelos dos homens de Deus que oravam. Você, então, orará de conformidade com o ensinamento bíblico, de conformidade com os homens bíblicos que oravam. Você vai ter uma conduta de um homem que tenha a oração respondida, que é ser santo, ter paz com o próximo, coração guardado. Você vai ter bondade e tantas outras coisas, isso é um resumo, mas a escritura vai formar o teu caráter, tua mente, teu coração, e vai te dar um perfil de oração bíblico. E essas orações, nenhuma sequer deixará de ser respondidas. Porque quando um homem se submete a isso, as orações dele, já não passam ser a vontade dele, e sim a vontade de Deus. E toda vez que você pedir algo de acordo com as escrituras, você está dizendo, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Como ela foi feita e é no céu ser na minha vida. Então, não vai haver dificuldade. Com pouco, você vai glorificar a Deus e vai expandir o reino. Com muito, você vai glorificar a Deus e vai manifestar o reino. É assim, você viverá debaixo da poderosa, da perfeita, agradável e boa vontade de Deus. É assim que devemos orar. Amém? Romanos 8, 26. Pode anotar. A Bíblia diz nessa passagem, E nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos auxilia, nos ajuda com gemidos inexprimíveis. A sua pergunta é assim, pastor, eu vou sair daqui com a tonelada nas costas, com o fardo. Eu não consigo orar, pastor. Eu não oro mais de uma hora. Eu noto que grande parte das pessoas, dos obreiros, está tendo dificuldade de orar. Há dificuldade de se regular, o que é isso? Orar todos os dias, um período razoável. Há dificuldade de orar um tempo mais extenso. Orar mais de uma hora, por exemplo. Muita gente dificilmente consegue orar mais de uma hora, ou até duas e três. E se consegue fazê-lo, não faz regularmente. Também tem muita dificuldade. Tem dificuldade na concentração da oração. A maioria das orações, às vezes, não flui. Você luta, aquela luta contra a carne, você não flui, você então desiste de orar. Você volta frustrado, dizendo, essa oração não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum. Essa é a grande luta. Por que essa oração ficar nesse campo teórico, didático, acadêmico, teológico? Ela não faz frente ao inferno e não causa medo algum no diabo você sair daqui com todo esse conhecimento. Não causa medo. Não muda um segundo, um centímetro da tua vida. Não acresce absolutamente nada. Pois Tiago 1,22 diz, Não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes. E no quesito oração, então, se a oração não for praticada, não resolve. Então, eu creio muito nisso. Vamos dar um exemplo. Não sejam praticantes. Quem aqui está lendo a Bíblia da maneira que eu ensinei sábado passado? Versículo por versículo, tema, subtema, grifando, sumbriando. Quem fez isso toda semana? Pode levantar a mão. Quem não fez, pode não se levantar não. Quer que levante. Levanta. Bem alto, eu não estou vendo. Tá, mas pode levantar, eu não estou vendo. Vai. Três, quatro pessoas. Eu conversei com o Sandro. Mudou a sua vida depois que você começou a fazer isso? É uma outra visão da palavra? É um outro conhecimento? Foi ou não foi? Esses que fazem, que cumprem, que submetem, saem à frente. Vão aprender mais. Vão chegar mais rápido, mais perto. Os que não fazem, simplesmente, são ouvintes, enganando-vos com discursos. A oração. Eu preguei aqui, está, estraguei o telefone, o microfone. Você se dedicou mais, ou orou mais, ou orou mais? Houve alguma mudança na sua oração, depois que você fez a primeira aula, na semana passada? Levante a mão quem houve, uma mínima mudança que seja. Vai levantar bem a aula. Dez, quinze por cento. Está vendo a diferença? A diferença está em praticar, em obedecer, sujeitar. Se você ler a respeito de John Wesley, ele continuará sendo John Wesley. Mas se você praticar, copiar o seu modelo cristão de viver, você pode ter um ministério com o êxito dele. Se você olhar de seres, meus imitadores, como eu sou de Paulo, e estudar as treze epístolas e imitar a Paulo na sua conduta, você pode correr o risco de ter o êxito no mundo espiritual que Paulo teve e no natural. Porque quando ele chega em Ades, ele diz, quem são esses paralelos? Paroleiros que transtornam o mundo? Chegaram aqui a nós. Paulo transtornava o mundo. Por quê? Praticava o que Cristo dizia. Então é praticar. E aí Obrigado.